Fala meu povo, tem série nova no ar sim, caraca que série maneira, tinha tempo que a gente não via um piloto com cara de piloto sabe, aquele piloto que você olha e fala que pilotão em Brasil, um piloto desce lá em casa em, ô meu Deus do céu que orgulho dessa HBO, nossa cara que pilotão de série. A HBO não decepciona, ela tenta às vezes, mas ela não decepciona, é impressionante gente, é impressionante a qualidade que esse serviço tem pra entregar série desde sempre, é surreal o nível de imersão que ela cria em qualquer história, e o nível de produção, a fotografia, a trilha sonora, a história em si, o roteiro, as pessoas envolvidas no roteiro, os showrunners, os diretores, o contexto, baseado em que HBO erra, pelo amor de Deus que tá cansando já. Mas tá precisando de uma série dessa. Tá precisando né, nossa eu me senti assim muito preenchida, pra quem tá perdido no tempo e espaço agora no dia 16 domingo, lançou na HBO a série Lovecraft Country, ela vai ser exibida todo domingo às 22 horas, aquele padrão HBO de lançamento prime time dela, e já para as pessoas que estão aqui em busca de um conteúdo de altíssima qualidade, com essas pessoas que vos falam e que hoje estão se achando depois de um grande coxinha xp sensacional, teremos conteúdo de qualidade pra vocês. Boa! Ah, vou me achar assim, só um bocadinho. Aqui todo domingo, terminando Lovecraft Country, vem aqui pro nosso canal, que vai rolar live comentando o episódio da semana, se a gente conseguir balbuciar alguma coisa né, porque a gente termina o episódio rastejando, pelo menos o primeiro foi esse. Nossa, a gente tomou cada susto maneiro né. Você tomou susto né meu amor, eu tomei susto com o seu susto. A gente tomou susto então. Eu não tomei susto com Lovecraft Country. Bom, então é isso, todo domingo 22 horas na HBO, terminando o episódio, corre pra cá, é o tempo do xixi e da água, entre o episódio terminar e a gente começar a live aqui. Então deve rolar 11, 15, por aí mais ou menos, combinado? Combinado! Já deixa anotado aí na sua agenda. Outra coisa, pediram pra gente criar um grupo no Telegram de Lovecraft Country, porque temos um público recheado de pensantes nerds que querem terminar o episódio e conversar com outros apaixonados. Então criamos, o link está aqui na descrição, adentre ao grupo e sinta-se à vontade para falar tudo o que quiser de Lovecraft Country quando terminar o episódio. Nada de conteúdo vazado, nada de spoiler. Ah, mas eu vi fulano falando, não me importa, não quero saber do livro, não me conta nada. Deixa a série me contar a história dela. Só vai se reunir mesmo pra bater papo daquilo que aconteceu na série. Ela faz a história dela, não se intrometa. Bom, eu postei lá no nosso Instagram e já vou anexar esse conteúdo a esse vídeo aqui, já que o vídeo é sobre essa grande introdução da história e não sobre a história por trás de Lovecraft Country. Eu postei um carrossel de imagens lá no Instagram. Poxa, tem até tecapa. Nossa, tem até tecapa. Tem até tecapa. Acabei de postar, inclusive, enquanto grava este vídeo. É isso aí. Ah, você botou um negocinho ali, eu não tinha visto. Ficou bonito, trabalhando, parabéns. Tem que fazer isso. É, pois é. Enfim, eu fiz um guia... Eu fiz, não, postei um guia de... Eu fiz, porque eu que juntei todas as informações. É, um guia de imersão no universo de Lovecraft Country. E lá você vai poder entender um pouquinho mais algumas coisas que são mostradas na série. Como, por exemplo, o que é a série de fato e quem são as pessoas envolvidas. E aí eu só vou dizer quem são, porque, enfim, tem gente que tem preguiça de ler, né? Então já vou te dizer. Caso você esteja vendo esse vídeo, para decidir se vai assistir a série ou não. Então, os showrunners dessa série são Misha Green, que é maravilhosa, J.J. Abrams e Jordan Peele. Eles são os showrunners. Aí a gente tem, enfim, outras pessoas envolvidas. E a série é envolvida, é envolvida não, é baseada no livro Território Lovecraft, de Matt Roof. E aí o que é importante todo mundo saber? E que você vai descobrir lá, nesse carrossel, e o link está aqui na descrição. Por que que esse livro foi feito? E eu vou falar um pouquinho disso também, porque tem a ver até com o piloto, com o episódio piloto. Por que que esse livro foi feito pelo Matt Roof? Quem é o Lovecraft, o HP Lovecraft? E qual é a importância dele dentro do gênero de terror e da fantasia? O que é Lovecraft Country? É um lugar que existe? Por que que tem esse nome? O que que acontece nesse lugar? Qual é a importância desse lugar para os fãs do HP Lovecraft? E qual é a importância desse lugar na série da HBO? São duas coisas bem diferentes. O que são as leis Jim Crow? E a série se passa nos anos 1950. Então ali tem o auge da segregação racial norte-americana. Então vocês vão poder entender um pouquinho o que é, o que são essas leis Jim Crow. E o que elas praticavam e exigiam lá nos Estados Unidos, principalmente com relação a essa segregação racial e o porquê que ela nasceu e tudo mais. Está tudo explicadinho lá nos carrosséis. O que é o guia de viagem que o tio do Aticus, eu tenho que me acostumar com o nome do protagonista. O que que o tio dele tanto fala com a esposa dele, com a filha dele, com o próprio Aticus. Ele está o tempo todo fazendo referência ao guia. Tem a ver sim com o filme Green Book. Então está falando um pouquinho lá no carrossel qual é a relação entre essas duas obras. O guia de viagem e o Green Book. E um pouquinho sobre a recepção da série também a gente tem lá no carrossel. Falando principalmente qual é o percentual de aprovação de crítica de público no Rotten Tomatoes. E sim, tem 48 Horas que Lovecraft Country lançou. E a série já é considerada uma das maiores estreias da HBO de todos os tempos. Caramba, que legal. Então assim, é primeiro que é uma série que conversa muito com 2020. Principalmente com o movimento Black Lives Matter, né? Que se iniciou esse ano. Se iniciou muito entre aspas. Porque é um movimento que existe desde que a segregação existe. Mas, porque vidas negras importam desde sempre. Mas esse ano teve o impulsionamento por conta de George Floyd e tudo o que aconteceu. Então eu acho que a HBO, é óbvio que ela não acertou o timing por conta do caso do George Floyd. Ela já tinha isso no planejamento. Mas eu acho que é um tema que enquanto não for resolvido, solucionado e definitivamente anulado da mente da pessoa. Essa questão do preconceito racial e tudo mais. Tem que ser um tema recorrente. Sim. E dessa vez, a HBO trouxe essa história que curiosamente, Panda Mendes, eu não sei se você sabe, mas fazendo esse guia aí de imersão, eu descobri uma coisa que eu não tinha conhecimento. Eu não sou muito fã do Lovecraft. Não, você também não. Eu tenho acesso ao Lovecraft por conta de sessões de RPG e ponto. Então eu conheço os monstrinhos de Lovecraft, mas não conhecia Lovecraft, Hinself. Então, gosto muito de Hinself, não sou um nojo, eu só gosto da palavra. Então, eu descobri, e eu achei isso muito legal, que o Matt Roof, ele decidiu fazer esse livro meio que em resposta ao HP Lovecraft. Porque o HP Lovecraft era um cara preconceituoso. Caramba! Ele fazia declarações classistas e racistas constantemente. Ele é um cara do século XIX, nasceu em 1800 e Vral. E ele tinha atitudes classistas e racistas. Então, ele criou esse universo dele que bate muito nas pessoas negras, bate muito nas pessoas de classes sociais diferentes, classes econômicas diferentes. Estava ali, os símbolos estavam escondidos nas obras dele, escondidos porque ninguém queria ver. E o Matt Roof decidiu fazer esse livro em resposta, meio que como uma reparação. Sabe? Falando assim, então, tudo bem, senhor HP Lovecraft, eu vou utilizar o seu próprio conteúdo para dar na tua cara dez vezes. Aí a HBO falou, opa, compro, gosto. Compro, gosto, faço a série. Olhei, gostei, comprei. Comprei e entreguei para vocês. Vou investir nesse stage. Hum, por que não? E aí colocou Jordan Peele nessa organização maravilhosa, que é uma pessoa que, olha, pelo amor de Deus, não existiria outro ser humano para estar por trás dessa série do que Jordan Peele. Bom, a série começa com naves espaciais, robôs, guerra, alienígenas e Cthulhu. Aí a gente fica, what the fuck, e Cthulhu, do nada. Cara, o Pando é muito engraçado. Na hora que apareceu o Cthulhu, ele diz, Cthulhu, mas é Lovecraft. Aí ele, pô, mas tão cedo. Porque o Cthulhu, geralmente, ele é tipo muito chefão do crime, sabe? E, de repente, o Cthulhu já estava aí dando sopa. É, é. Ficou um pouco abismado, Pando é. Eu fiquei extremamente abismado. Falei, Cthulhu. Tipo, é isso que eu estou vendo um amigo de muito tempo, né? Sim, tipo, ai, meu Deus, o Cthulhu. Mas é muito legal, porque já deu para entender que o Aticus, que é o protagonista da série, ele é apaixonado por ficção científica, ele é apaixonado por literatura, ele lê muito. Nossa, todo livro que passa na frente dele, ele para para olhar. Ele para para ver, ele tem interesse realmente literário. E, como todo bom nerd, ele imagina que ele está nas histórias que ele lê. Por que não? Por que não se colocar nesse momento? Talvez hoje eu sonhe com todos esses monstrinhos que estavam aí, porque eu sou nerd igual o Aticus. É, mas é muito, tipo, cara, estamos num mundo que beira a fantasia, só que o sofrimento e a segregação racial está o tempo inteiro. O terror está longe de estar no monstrinho. Caraca, parece que o Jordan Peele está pegando as minhas pupilas e abrindo assim, ó. Tipo, nossa, cara. Eu sei que tem toda uma equipe aí dentro dessa série, mas a gente conhece a narrativa do Jordan Peele. Depois de Corra, depois de Nós, a gente sabe as alegorias que ele traz para poder conversar sobre o racismo. Exato. E é muito engraçado. Eu vou, inclusive, fazer um videozinho lá para o nosso Instagram, falando sobre quais são os tópicos do terror de Lovecraft Country. Porque realmente está muito longe de ser monstrinho, está muito longe de ser cena de susto. Caraca. Recebi perguntas, muita gente querendo saber que eu, querendo dizer que eu seria o termômetro do terror de Lovecraft Country. E o que eu tenho a dizer a vocês é, tem sangue, tem monstrinho, porque, enfim, é uma série baseada nas histórias de Lovecraft. Tá, mas é de textão muito mais. Gente, o terror que tem na série tem na padaria que tu vai, no banco, na rua, na tua casa, em trabalho, em qualquer lugar. É o terror da vida real. Então, se você vive no mundo que eu vivo, essa série é fichinha para você. Porque tu vai olhar e falar, eita, é isso aí mesmo que está acontecendo, hein? Tenso! É, mas a série é baseada numa viagem, né? Então, o Aticus, que é o protagonista, vai falar disso? Sim, sim. Ah, tá. Pode falar. É porque eu te interrompi. Aí, Ricardo, pode ficar nervoso. Eu sou do Shade. Pode falar. O Aticus é um veterano de guerra, ele volta da guerra porque o pai dele desapareceu. E aí, ele chega na casa do tio dele, que é irmão do pai dele, irmão mais velho. E o tio dele, ele está fazendo esse green book, né? O guia de viagem. O guia de viagens para negros. É, o guia de viagem. É porque a capinha é verde, né? Mas é o guia de viagem para pessoas negras nos Estados Unidos. Que mostra, tipo, onde eles podem se hospedar, onde pode botar combustível, onde eles podem comer, sem, enfim, sem correr o risco de morrer, né? Nossa, cara. Basicamente é isso. É absurdo. É, é surreal, assim. Mas aí, é interessante porque os sinais estão todos ali, né? De Lovecraft o tempo todo. É. E ele conhece muito a literatura. É. Ele vê alguns livros no meio do lugar. Cara, é muito legal. É muito bom. E, assim, basicamente o que introduz a história é que ele tem uma carta, né? Escrita pelo pai. E ele está em busca do pai dele, que está desaparecido. Ninguém o vê há algumas semanas. Ele simplesmente desapareceu. Rola uma questão de que ele deixou de que a origem dele está em Lovecraft Country. E aí ele tem ali uma cereja, uma cenoura para poder correr atrás. Mas, o que me chama a atenção, e aí logo nesse começo, assim, é que tem alguns mistérios escondidos na história. Por exemplo, ele é um veterano de guerra que veio da Coreia do Sul, né? Voltou para os Estados Unidos. Mas ele tem uma pessoa na Coreia do Sul, que ele ligou para ela. E ela falou com voz de pânico. Você voltou para casa. Você não devia ter feito isso. Tipo, por quê? O que aconteceu? Isso vai ser mostrado ainda? Já vai abrindo aqueles parênteses de coisas que precisam ser resolvidas. Então, era uma voz de mulher. É. E eu acho que ela não falou em inglês quando atendeu. Não, ela falou em coreano, sim. Talvez seja uma coreana. Talvez ele já tenha uma família, alguma parada assim. Então, mas aí, por que ela falou com pânico de você voltou para casa? Eu não sei. Pode ser... Pode ser uma parada de trauma também. Ele tem muitos traumas. Não tinha que ele voltar, sabe? Então, mas é isso que eu estou dizendo. A série, ela deixa algumas coisas em aberto ali da história, para a gente poder questionar se isso daqui faz parte da fantasia, ou se isso é apenas uma história normal de um cara normal que deixou uma namorada para trás e voltou para casa. Então, assim, a gente fica nessa dualidade sem saber. Por exemplo, quando ele entra no apartamento do pai, você tem murro na parede, né? A parede está quebrada, aí do outro lado você tem arranhão. Aí você pensa, será que o pai dele foi levado à força e teve briga ali dentro? E ele foi sequestrado? Alguma coisa aconteceu de fato? Ou é fantasia e algo sobrenatural aconteceu ali? Eu acho que a série está deixando essas pistinhas de dúvida, assim, que são gostosinhas, sabe? De você não saber. Você fica o tempo todo investigando a própria série, né? Tanto que essa parada do murro na parede, ele falou depois, né? Que foi uma briga que ele teve com o pai. É. Mas é engraçado, assim, porque... Mas é aquele negócio, porque tudo gera um interesse. Tipo, opa, por que ele viu esse livro? Por que ele viu essa foto? É que como a série tem monstro, de fato, não é uma parada, assim, do tipo, ah, os monstros estão na nossa cabeça. Não, eles existem na série. Aí abre o precedente. Agora eu acredito que tudo é monstro, tudo é sobrenatural, tudo é bizarro. Mas aí a viagem começa e a gente fala, nossa, que legal, né? Sim. Uma série sobre uma viagem pelos Estados Unidos. Ah, gostamos de Road Trip. Aí começam as bizarrices. A treta. Nossa, cara, essa parada do restaurante. Sim. Então, a gente esqueceu de falar, né? Tá na viagem o Aticus, que é o protagonista. O tio dele, que tem um interesse tanto familiar, por conta do irmão que desapareceu, quanto de trabalho, já que ele tá fazendo guia. E ele que é o dono do carro, ele que é o dono da viagem, de fato. E tem a Leticia, que é essa mulher maravilhosa, maravilhosa, uma das atrizes mais bonitas que eu já vi na minha vida. Ela brilha quando ela aparece. Nossa, e ela luta, ela corre, ela dança, ela canta, ela tudo, ela tudo, ainda tira foto. E Leticia não perde tempo, porque Menino Aticus estava pelado, se banhando com um paninho e Leticia fez o quê? Opa, vou tirar foto de um nude aqui, rapidão. Um nude Lovecraft. Vou postar no Instagram. Leticia é maravilhosa. E ela é uma mulher inteligente, né? A única mulher do clube de ficção científica. Devemos respeitá-la, obviamente. E ela tá... E ela corria também na escola. Ela corria na escola. Tipo, ela fazia tudo. Ela era, tipo, mulher maravilha. E ela tá junto com eles, porque ela meio que não tem onde cair morta mesmo. E a irmã dela falou, dois dias. E aí ela falou, ah, vou viajar. E foi com eles. Mas ela tá fazendo o trabalho dela de registro, né? Talvez isso daí vire o livro do Matt Roof depois. Talvez isso seja meio que Senhor dos Anéis ou Hobbit, sabe? Que foi escrito pelo Bilbo Boceiro enquanto ele fazia a aventura. Não sei. Fico também com essa pulguinha atrás da minha orelha aí. Então, ela, quando ela tava discutindo com o irmão, ela falou assim, que eles vão pra casa do irmão, né? Sim. Ela deu... Então, ela... Eu não tava vagabondeando. Eu usei o dinheiro que você me deu para soltar as pessoas que foram presas no protesto. Então, tipo... É militante ela. Ela é militante. O cara tá... Ou o tio tá fazendo o livro do Green Book. É... Ele é um veterano negro americano. E aí, ele tem aquele discurso, tipo... Nossa, eu lutei por um país que me odeia. É... E ele presta atenção nas pessoas. Eles três prestam muita atenção nas pessoas por onde eles passam. E é muito doido, porque é o trio do textão, né, gente? Eles não deixam nada passar. Nada, assim. Tudo eles olham. Tudo eles observam. Tudo eles se envolvem. E eles respondem. Eles questionam. É o trio que a gente pediu. Não é ninguém que fica ali, tipo... Ah, eu vou me adequar às regras. Mas não é regra. Regra nasceu pra gente falar... Quem inventou essa regra? Exatamente. Então, eles são sensacionais. E eles entram nesse restaurante. Que, inicialmente, era um restaurante que o tio conhecia. Que era um restaurante que ele frequentava até e tudo mais. E que ele queria ir pra comer. Mas chegou aí, mudou de nome. Mudou de forma. Mudou de tudo. E é muito engraçado que aí você vai vendo os símbolos, né? Porque a série traz um resgate histórico da história da segregação racial nos Estados Unidos. Então, eles falam daquele ponto-chave de mudança. Que foi quando a Casa Branca pegou fogo. E aí, o menino começa a observar a parede branca. O teto branco. O chão revestido. E aí, ele vê que embaixo pegou fogo. Tá queimado. E aí, ele faz referência a essa história. Então, eu acho que... E descobrindo que botaram fogo na dona do restaurante, que era negra. Que era negra. Então, é uma cidade que limpou. Por isso que pintou de branco. Assim como a Casa Branca. De acordo com a história. Limpar e pintar de branco. Significa acabar com os negros. E excluir eles da sociedade, de alguma forma. Então, é uma série que traz muito, resgata esse legado negativo, histórico dos Estados Unidos. Principalmente desse período tosco da segregação racial. E que ecoa até hoje com pessoas que ainda tem esse período na cabeça. E que acham que ainda vivem em 1950. Exato. E aí, a gente tem uma sequência de cenas. Várias cenas, cara. Por exemplo, o ônibus que ele veio. Ele estava sentado num lugar para negros. Não, e depois o ônibus quebrou. E eles tiveram que ir andando. Ele e a senhorinha. Porque os brancos ganharam carona. E os negros não. É bem tenso. Aí tem a sorveteria. É tipo um fast food, né? Só que as atendentes brancas não atendem as pessoas. E eles ficam ali esperando. Tipo um pai com um filho. Claro que tem aí algumas coisas que vão tocando a gente aos poucos. Na série. É uma série muito agressiva para quem se importa. E eu vou muito ressaltar isso. Talvez durante toda a primeira temporada. Porque tem gente que realmente vê isso e não se importa. E é para essas pessoas que a gente precisa torcer que um dia a mentalidade mude, né? Porque se você se importa, já estamos num caminho correto aqui. É essa cena do posto de gasolina. Onde o cara faz... Eles estão conversando. Aí chama o cara do nada. E fica fazendo gestos de primata. É. Enfim, fica... Selvagem, né? Atacando eles fisicamente, verbalmente. E aí... A vontade é sempre reagir, sabe? Uma pessoa que sofre bullying não sofre e fala Ah, obrigada. Obrigada aí por tudo. Não, né? Você quer se defender. Você quer defender sua honra. Isso é muito, muito, muito Jordan Peele. É. É muito Jordan Peele. Nossa, cara. É maravilhoso demais o conteúdo que esse cara faz. O bem que ele está fazendo para a humanidade a longo prazo. Inclusive, eu queria muito ressaltar que eles foram muito delicados com a situação da mulher. Porque ter a Letícia, por exemplo, dentro do trio é muito relevante porque a história da mulher negra no mundo é diferente da história do homem negro. É diferente... A história do negro é diferente da história do branco. E dentro da camada da história do negro tem a história da mulher negra, que sempre esteve abaixo do homem negro também. Então, esse recorte acontece logo no primeiro episódio, quando você vê, por exemplo, a Letícia, quando ela está no outro estado. Ela fala do tipo, ah, é que eu não posso dirigir, então pelo menos eu vou escolher a rádio. É porque a mulher não podia dirigir naquele lugar. E ela vem de um lugar em que ela era independente e ela lutava pela vida de outras pessoas, porque ela estava em outro estado. Então, tem esse recorte também ali que você vai vendo qual é a situação da mulher também, que é muito de não humana, sabe? Se o homem já é tratado, se o homem negro já é tratado assim, a mulher negra, então, não existe em sociedade. Então, esse recorte eu achei bem interessante, que é a luta das mulheres feministas negras hoje é para mostrar que o feminismo nunca vai ser global se ele não incluir a mulher negra. E o feminismo, geralmente, tem uma linguagem muito de mulher branca, né? A gente luta por direitos que a mulher negra nunca nem sonhou, porque ela ainda está no básico da luta ali, de alguma forma. Então, eu achei bem legal ter esse recorte na série. Ó, e aí eles são pegos naquele restaurante, fogem, são perseguidos, pessoas atirando no carro. Sim, e aí tem monstrimo. Nossa, assustador, cara. Assustador. E aí, policial terrorista para eles. Então, a cena da lanchonete é muito assustadora, porque cria um clima de tensão que você fala, eu vou tomar um susto. Eu sei que eu vou tomar um susto. E aí, é uma perseguição de homens brancos e pessoas negras. E você pensa, cara, isso é terror. É. Eu não preciso tomar um susto. Isso é o terror que assola a gente na vida. E aí, a gente pensou que ia ficar nessa, né? É. Aí, piora, porque eles são perseguidos. Aí, vem um carro de metal. Que é bem tenso também. E aí, fecha o carro e o carro capota, mas sem encostar no outro carro. É, tem essa ressalva aí. Aí, tu fica assim, opa, algo sobrenatural aconteceu aqui. E é outra história que está sendo contada a partir desse ponto. Existe uma história que, inclusive, eu acho que se conecta com a recepção na casa em Lovecraft. Isso. É porque o carro está lá, né? É. E aí, eles vão continuando. E a vibe deles é a mesma. Do cara que abriu a porta e da mulher que saiu do carro, né? Aquela parada. Corra. É, muito corra. Estamos de olho. Estamos de olho. Mas aí, os policiais param eles, levam eles para o meio do mato. E aí, tu está no meio do mato. Nossa, que angustia. Tu fala, caraca, acabou. 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 No primeiro episódio. Acabou a série, né? Que é isso que ele vai acontecer. Mas todo mundo morrer. Não, e sabe o que me vem na cabeça? Quando o tio liga para a esposa e fala assim... Ah, e tem esse exemplo também na camada da mulher negra. Da esposa do tio. Que fala assim, cara, sou eu que escrevo as paradas. Tu só vai mesmo e faz as anotações. Sou eu que escrevo o guia. Deixa eu ir na próxima e o cara não deixa. É a camada da mulher negra na sociedade também. Eu tinha anotado aqui, mas tinha esquecido de comentar. É porque existe a forma de falar também, né? De mostrar. Porque na viagem ele fala assim, cara... Eu perdi o meu jogo e foi quebrado em duas partes. Porque eu estava na viagem, sabe? Mas é engraçado porque quando ela liga para ele... Quando ele liga para ela e ele está conversando com ela no telefone. Ele vira e fala assim, ah, a gente poderia... Na próxima viagem a gente poderia ir nós dois. Juntos. E aí não era isso que ela queria. Ela queria ir sozinha. Era o objetivo dela. Foi isso que ela falou que queria fazer, né? Ela faz uma cara do tipo... É isso que eu vou ter na minha vida, sabe? Eu preciso me contentar com o básico que me dão. É, ela faz uma cara... É porque ela respira. Ela está no telefone, ele fala com ela. Ela faz tipo... Tá bem. Sabe? Tu vê ali que... Caraca, eu só queria ser alguém, sabe? Pelo amor de Deus. Mas enfim, quando teve esse diálogo... Ela é um gênio, né? Tipo, ela está no telescópiozinho e fala assim... Não, essa noite está perfeita para ver Cassiopeia. É. Quem vê Cassiopeia? É maravilhosa. Mas assim, o que eu achei interessante é... Que ela está ali querendo... E que me deixou nervosa um pouquinho. Que eu falei... Meu Deus, a série vai acabar agora. Que ele fala assim... Ah, na próxima a gente podia vir junto. Morreu. É isso aí. Aí eu falei, ele vai morrer. Tipo, ele está sendo muito fofo. Ele vai morrer, com certeza. Mas ele não morre. Dá nervoso, não morre ainda. Aí. Porque eu acho que alguém vai morrer aí no meio desse caminho. Dos três... É, ele é fofo. Ah, eu acho que ele morre. Porque o casal tem que prevalecer, né? Até o final. Porque enfim... Fanservices. Então, eles também... E eles são lindos juntos. A gente precisa ver esses dois se pegando. Pelo amor de Deus. É verdade. Os dois são gatíssimos. Eu quero ver esse chip acontecendo ali na minha frente. Assim, ó. E aí, quando está com a arma na cabeça e tchau, tchau. Acabou a série no primeiro episódio. Vampiros. Vampiros. Ou alguma coisa... Então, ele fala o nome, né? Quando ele está no barco... É, tem um... Deve ser um monstro conhecido, né? Inclusive. Eu não lembro o nome. Eu não lembro a atenção do nome. É. Mas ficou gravado na minha mente. Quando eles começaram a descrever o monstro como se fosse o vampiro, né? Com as citações de Drácula. De Bray Stoker. Caraca. É muito legal. Então, é uma série... E aí, agora... Caminhando aqui para o Assista Lovecraft Country. É uma série que traz muita referência literária para quem gosta muito de literatura fantástica. Principalmente literatura de alegorias. Porque eu acho que é sobre isso a grande história, sabe? Independente de monstrinhos, independente de discussões, independente de textões. É uma série que mostra que todas as alegorias são de literatura, de fantasia, de alguma forma, ou de terror. Vem dos medos, dos desamores, a ficção científica. Uma coisa que a gente fala muito aqui no canal. Inclusive, tem uma live aqui no nosso canal que a gente falou sobre a linha do tempo da ficção científica. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Porque ali você enxerga, por exemplo, o que era o Frank Stein. Sabe? Todos esses monstros são alegorias de temores da sociedade. Coisas que eles não queriam que acontecesse e tudo mais. E esses vampiros estão... Vamos pensar aqui junto. Esses vampiros estão numa floresta que os homens brancos levavam homens negros para matar. E eles estão ali para matar. Então, qual é a diferença entre os policiais e o xerife? E esses vampiros que estão ali para tirar vida baseada em nada. E o xerife virou um vampiro, né? Então vai voltar esse cara... É uma alegoria, realmente. Exato. Então é uma série que vai mostrando para você... E aí que está, assim, a graça de Lovecraft Country para mim é que você consegue ver a série e falar Nossa, que série de fantasia legal. E vida que segue. Pouco se importa para o textão. Não precisa. Agora, é uma série que para quem enxerga as alegorias, os símbolos, os sinais, todas as coisas, você vai ficando insandecido. Você sobe pelas paredes igual vampiro. Você vai, tipo... Ah, Jordan Peele, apenas pare. Porque é muito forte, assim, tudo. Sabe o que me pegou muito nesse primeiro episódio? Tem mó ar de um drinque no inferno. Muito, né? As coisas tem que levar a volta. Coisas assim, tipo, vida normal. É. E tem crime, tem pessoas horríveis. E de repente... Pá, vampiros! Morre um monte de gente de sangue, corre. E daqui a pouco amanheceram andando cheio de sangue pela estrada. E eles chegaram no Lovecraft Country, né? É. E aí, bizarro. Esse povo também. Muito curra. Não gostei muito, não. Achei... Fiquei com medo. Mas eu acho que é proposital. Óbvio. Mas uma parada que eu falei pra Cris, assim que eles chegaram, que apareceu, tipo, o nome do lugar. Eu esqueci. Arlan. Ardan. Que é Ardan, né? Que parece Arkham. É. Inspirado... Na verdade, o Arkham da literatura é o Arkham do Lovecraft, né? Que é a cidade onde acontecem muitas coisas das histórias de Lovecraft. Que também foi inspirado o Arkham do... Do Batman. É. Tem várias inspirações ali que vieram depois de Lovecraft. Mas... O Ardan do Matt Roof foi inspirado para criticar o Arkham do Lovecraft. E aí, talvez, a gente veja os grandes tapas na história do Lovecraft acontecendo. Então, aí eu... Na hora que eles chegaram em Ardan, eu falei assim pra Cris. Imagina se as pessoas desse lugar não forem preconceituosas. É. O Panda falou isso. Como que vai ser? Porque o textão continua. É. E o cara, ele falou tipo... Ai, bem-vindo à sua casa. Bem-vindo ao seu lar. Aí eu fiquei... Estávamos te esperando. E eles acabaram de ver vampiros ali. Olha o chazinho aqui. Olha o chazinho aqui, olha. Plim! Aqui, olha. Jordan Peele. Tô de olho em você, hein? Tu não me pega um. Não me ofereça um chá pra esse povo. Que eu já vou subir aqui pelas paredes. Vou ao Cthulhu. Desesperado. Mas é uma série gostosa pra quem gosta de reflexões. É, sim. Entendo porque muita gente falou, vocês precisam ver logo porque Cris, pelo amor de Deus, textão. Sim. É desesperador. Eu anotei aqui quatro tópicos. E, cara, eu... Não dá. Daria pra ficar falando uma hora aqui. Ainda por isso tem que ser live. Eu anotei aqui, tipo, privilégio em camadas. Que é essa questão que eu falei de ter o homem negro, o homem branco, a mulher branca, a mulher negra. A série mostra as camadas todas. O American Way of Life, que é uma das cenas que aparece de uma parede, que tem aquela clássica foto de propaganda do American Way of Life da década de 50, do pós-guerra. Sim. Que era o sonho americano acontecendo pra família ideal americana. E tem papai, mamãe, filhinhos todos branquinhos num carro indo rumo ao futuro, que era a propaganda clássica do governo na época. E embaixo, na rua, uma fila de pessoas negras em busca de emprego porque não tinha oportunidade. É a cena de terror da lanchonete, que mostra qual é o verdadeiro terror na nossa vida. E a perseguição na estrada com horário, né? Porque eles tinham restrições que levavam eles. E a sensação que dá ali é aquela prancha de navio, sabe? Que o pirata coloca a pessoa. Nossa, total. Porque você tá indo andando de costas. É, você tá indo andando de costas. Se você cai, você morre. Se você fica, você morre. Se você for rápido, você escorrega e morre. Se você for devagar, ele te dá um tiro, tu morre. E aí você não sabe o que fazer. Tu só vai. Tu reza e vai, sabe? E era isso, assim, a sensação daquela cena da perseguição. E eu fiquei, gente... Parabéns. Eu não tenho mais o que dizer além de parabéns. É uma série incrível. Temos aí a candidata número 1 em 2021 para a UEMI, com certeza. Para o Globo de Ouro, para tudo que acontecer, quando acontecer. É uma série zona. HBO tá de parabéns. Cinco coxinhas esse piloto. Sim, total. Com o Catupiry de Cthulhu. E estamos ansiosos para domingo. Então, você sabe quantos episódios vão ser? Dez. Ai, que maravilha. Vai até dia 18 de outubro. Eita, que agora que começa. Agora que começa, Brasil. São dez episódios. Vamos ver como vai ser o ritmo, né? Porque eu acho que as pessoas envolvidas. Misha, DJ Abrams, o Jordan Peele. São pessoas muito experientes. Que já entregaram muitos conteúdos. Sabem contar boas histórias. Eu acho que ritmo para eles não vai ser problema. É a aposta que eu faço, assim. E o que a série entregou é o que vai ter a temporada inteira. É textão com fantasia. É textão com fantasia. É alegorias. E é ritmo de RPG, gente. São micromissões. E é isso. Você começa numa grande missão. Tem o monstrinho para tu ganhar a XP. E termina, sim, com algo que parece que está tudo bem. Mas não está, não. Não. Está uma bosta. E a gente tem que melhorar. Enfim, comenta aí. Você curte. Se você já leu o livro. Se você gostou da série. Se você gosta de jogar pelo Lovecraft. Se você está chegando aqui falando. O que está acontecendo? O que vocês estão falando de terror? Não é terror. Relaxa. Está tudo bem. Está tudo bem. Vida real. Comenta aí o que vocês acharam desse pilotão. E quantas coxinhas vocês dão para a série também. Esperamos todos vocês no grupo. Entra no grupo do Telegram. E na live domingo aqui. 23 e 15. Mais ou menos. 23 e 20. Beleza? Link está aí na descrição. Beleza? Beijos. E até a próxima. Tchau. Show. Tchau. 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 Tchau.